Irmã, como concordei em ser seu diretor espiritual, quero que a irmã me revele não apenas seus pecados, mas também seus pensamentos, instigações do mal e as visões da irmã. Só então eu poderei ver o que realmente acontece em sua alma. Vou revelar tudo para o Senhor, Padre. O próprio Jesus me disse para não esconder nada. Caso contrário, Ele se esconderia de mim. E Ele também me disse que o Senhor me ajudaria a cumprir Sua vontade na terra, Padre. Compreendo. Irmã, por favor, eu peço que a irmã escreva tudo o que acontece em sua alma e sublinhe as palavras que tem certeza que o próprio Jesus disse. Amém. 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 Não. O rosto deve ser mais fino e o olhar deveria estar direcionado para baixo e a roupa precisa brilhar. Está muito claro. Eu falei ao Senhor. Dê só uma olhada. Dê só uma olhada. Dê só uma olhada. Dê só uma olhada. O que o Senhor fez com ele? O que? Mas esse não se parece... Quer saber? Que a irmã mesma pinte. Eugênio... Quem vai pintar o Senhor tão bonito quanto o Senhor é? Eugênio não desista. Eu sei que não é... Ela é louca. Primeiro ela disse que deveria ser assim, depois de outro jeito. E agora ela diz que tem que ser de outro jeito. É muito humilhante. O diabo sempre se intromete nos assuntos de Deus. Eugênio... Por favor, termine de pintar. Tudo bem. Mas com uma condição. Só um segundo, por favor. Tudo bem. Agora sim. Eu preciso de um intervalo. Siga nosso canal para ver mais vídeos como estes.